Música Música Ok guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh guys. Ok, selamat kita bertemu kembali guys dalam vlog aku guys. Ok, kepada siapa yang menonton video aku guys, aku ucapkan selamat pagi, selamat petang dan selamat malam guys. Ok, semoga korang sentiasa sehat selalu guys. Ok, hari ni, aktiviti hari ni yang aku nak mengarau ataupun cek sahaja guys, jaring ketam bangkang ataupun ketam nipah ataupun ketam minyak. Mana-mana sajalah guys yang korang sebut tu kan. Ok guys, hari ni agak mendung guys. Dah beberapa hari ni agak cuaca petang eh. Petang, sebelah petang ni dia hujan guys. Jadi, sebelum hujan aku nak karau ataupun cek jaring aku dekat-dekas lah guys. Sebab kalau hujan nanti payah nak buat video guys, tak boleh guys. Ok guys. Ok, jom seterusnya kita saksikan hasil dia insyaAllah kalau ada guys. InsyaAllah. Ok guys, terbaik. Let's go. Ok, jom seterusnya kita saksikan. 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 Alhamdulillah, ada siku guys ya. Ok, ketam bengawan guys ya. Bengawan, bengawan. E aí Que tal, que tal, que tal, que tal, pode ir embora Já fica muito mais Norteiro, inshallah A ver, já está muito mais Tá meio que mais, se não por mais Seja o resto, nós Ok Seja o que Tem que ser, sepid-sebrou Sebrou-se Sebrou-se, sebrou-se Sebrou-se, sebrou-se Ok, isso é alhamdulillah Ok, o chão é pequeno Se você não consegue ver A cor da cor da cor A cor da cor da cor Ele quer salin a cor da cor Ok Ok Agora, saiz dia como assim, mas Mas, quando ele já Salim a peleia, agar Também 1 cm 1 cm Agar Agar Sampai assim Ok, guys Ketam ini, quando ele já salim a peleia, ele já vai Ok, guys Vamos lançar Né, buamos de novo Né, ele vai ficar de novo Jadinya aku lagi, guys, sebab jadinya aku tangkar, kan aku cek saja Ok Terbaik Haa, dengar tu, guys Gurub-dabur bunyi, guys Ok, guys Ini pun kecil lagi, guys Jadi, dia auto-release, guys Haa, macam ni pun sama, guys Banyak sedang Mengawan, ataupun ketam kawin, guys Aku rasa yang ni Boleh ditambil, guys Boleh ditambil, guys Tak nak kena sepit dengan ketam bangkang, guys Aku sendiri pun dah Dah berapa kali lah kena sepit Dengan ketam ni, guys Suguh menyakitkan, guys Tak nak kena sepit dengan ketam Ok, que pequeno, que pequeno, que pequeno, que pequeno, que pequeno, que pequeno, que pequeno Ela também quer salinar Seja bem Ok, seja bem Ok, seja bem Ok, seja bem Seja bem Ela está Seja bem Kulit ela está Seja bem Ok, isso é um Tanda-tanda Que é um bom Seja bem 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 Bermakna dia berkembang biak Jadi Untuk masa-masa akan datang Insya Allah Insya Allah Ada rezeki yang lebih Insya Allah Sekarang masih size macam ini lagi Tunggu lagi Sebulan lebih Atau nanti Kita akan jumpa yang size Besar-besar sikit Ok guys Release lagi guys Bismillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ok galera, vamos pegar o ponto de vista. Ok, o lado esquerdo. Beboi, beboi, beboi Vamos lá. 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 Okay. Vamos lá. 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 Okay. Vamos lá. 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 Vamos lá.